Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melusso Cano Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso, sim rapaz, 2023 vai ser um ano muito foda para Mortal Kombat, galera, para o bem ou para o mal, porque tem algumas coisas que eu tenho certeza que eu vou comentar aqui com vocês, que algumas pessoas não irão gostar tanto, mas sim, teremos vários projetos do jogo, né, da franquia na verdade, em andamento aí, desde jogos, entre outras, coisas que já foram confirmadas barra planejadas poder acontecer em 2023, então é disso que a gente vai falar sobre o ano de Mortal Kombat em 2023, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, para não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e um recadinho rápido para vocês aqui, meus amigos, se vocês não conhecem, galera, acessem o nosso site lá, que é o meialua.net, onde nós postamos notícias ali variadas sobre o mundo dos games em geral, temos críticas de filmes, críticas de jogos também, as análises nossas que saem tanto aqui no canal, saem também lá no nosso site, então convido você a conhecer o meialua.net, link está aqui embaixo no comentário fixado, para vocês acessarem, darem uma olhada e ficarem por dentro também das novidades que acontecem por lá, beleza pessoal? Agradeço demais aí a força de todos vocês. Então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui, eu vou passando por enquanto um gameplayzinho para vocês, tá? Para a gente poder ir comentando aqui sobre essas questões relacionadas a Mortal Kombat em 2023, os diversos projetos que estão vindo aí, que fazem deste um ano muito importante para a franquia, tá? Começando, pessoal, com o mais recente que já foi anunciado aí, já fizemos vídeos sobre ele aqui a respeito, né? Que é o Mortal Kombat Ons Lot, né? Que é um jogo aí de RPG, que será uma experiência cinematográfica, que você vai poder escolher entre times dos diversos lutadores aí disponíveis que nós teremos da franquia Mortal Kombat, E aí eles prometem que esse jogo seja uma coisa um tanto quanto diferente de tudo que já foi feito de Mortal Kombat, vai ser lançado para os celulares, tenho certeza que essa é uma notícia que não agradou muita gente, mas sim, esse é um dos projetos de Mortal Kombat que estão vindo aí já em 2023, que deve ocorrer o seu lançamento, sabe? E como eu comentei naquele outro vídeo lá que nós falamos a respeito, eu fico bem curioso de poder saber mais sobre esse projeto, ver como é que ele vai funcionar, porque o Mortal Kombat Mobile, por exemplo, é um joguinho que eu experimentei no meu celular, eu gostei pra caramba, embora ele não tenha me prendido tanto quanto eu gostaria, até porque jogos de celulares, pra mim, na minha humilde opinião aqui do Caião, tá? Acabam não me prendendo tanto quanto jogos de console, PC e tudo mais, é mais como um passatempo pra mim. Então, eu quero saber também, inclusive, a opinião de vocês a respeito disso, o que vocês pensam sobre esses jogos de celular no geral, principalmente de Mortal Kombat, se você jogou muito Mortal Kombat Mobile e tudo mais, beleza? Então, assim, tá chegando aí Onslot, entendeu? Inclusive, esse anúncio aconteceu depois daquele fatídico tweet do Edboom, falando que a gente teria aí, a gente tem, na verdade, né? Eles teriam, na verdade, The Realm tem, não a gente. Duas panelas no fogão sendo aí, né? Preparadas e tudo mais pra franquia Mortal Kombat, onde nós acreditamos que uma delas seja o jogo principal, que pode ser sim o Mortal Kombat, embora a gente não vá confirmar nada, até porque não houve o anúncio oficial ainda, que deve acontecer no The Game Awards. E aí, outros projetos devem estar acontecendo. Muita gente comentou que o Onslot poderia ser essa segunda panela no forno. Eu acho que não. Eu acho que esse projeto aqui, pra celulares, é uma coisa paralela ainda, dentre outros projetos que eles estão desenvolvendo, dessa segunda panela aí que ele tá comentando e tudo mais. E eles referiam uma outra panela, mas podem ter várias no processo. A gente não sabe ainda, vamos esperar pra poder ver. E aí, meus amigos, tem mais uma coisa aqui, E essa, eu tenho certeza que muitas pessoas vão torcer bastante o nariz, que é a sequência do filme de Mortal Kombat de 2021, que vai acontecer, sim, o início das filmagens em 2023. Já tem um tempinho bom atrás, o Mekka Brooks, que é o ator que interpreta o Jax, né? No Mortal Kombat de 2021. Ele respondeu no Instagram dele lá, um usuário do Insta, falando que as filmagens dele, desse novo filme, começam já em janeiro de 2023. O que isso implica pra nós, de novidades de Mortal Kombat nesse ano? Cara, as filmagens vão começar e provavelmente em 2023 mesmo, nós já vamos ter aí um trailer desse novo filme, muito provável, sabe? Porque vai ter o ano inteiro ali ainda. As filmagens do 2021, inclusive, é bom ressaltar isso daqui, que não demoraram tanto pra finalizar. Foi uma coisa, eu acho, de 3 a 4 meses, não lembro bem. Não levaram tanto tempo assim. E aí, não demorou tanto depois também pra gente poder ter um trailer. Então, a gente deve ter, sim, algum trailer, teaser, algo do Mortal Kombat 2, o filme, pra nós aí. Além de uma data de lançamento também, que eu acho que eles vão anunciar pra 2023. E se esse filme não lançar nesse ano ainda, cara? Porque eles vão começar as filmagens lá em 2023, bem no inicinho. Não sabendo exatamente quanto tempo vai levar, mas dependendo de quando terminarem e quanto tempo levar também a fase de pós-produção, de colocar efeitos e tudo mais, eles já anunciaram uma data, pode ser que esse filme saia, sei lá, pra dezembro ou início de 2024. Algo do gênero que eu imagino, tá? Depois eu quero saber a opinião de vocês acerca disso também. E aí, galera, esse daqui eu preciso mostrar pra vocês que foi mais um projeto que foi confirmado de Mortal Kombat em 2023, tá? Eu acho que esse aqui acabou passando batido por algumas pessoas também, que eu vou mostrar pra vocês agora, que é o seguinte, ó. Teremos, em 2023, Mortal Kombat Legends Cage Match. Sim, meus amigos. A gente teve aí o Mortal Kombat Legends Snowblind anunciado. O filme, inclusive, pra quem não sabe, já tá disponível. Eu sei que algumas pessoas assistiram aí por meios não oficiais, que eu tô ligado e tal. Inclusive, quem tá perguntando, galera, nós teremos aí muito em breve pra vocês a nossa análise completa do Snowblind, tá? A gente já tá preparando tudo aqui pra vocês, já assistimos o filme, tá? Então, assim, em breve vai rolar aqui no canal pra vocês conferirem o que a gente achou e pra gente poder saber um pouco melhor também da opinião de vocês. Mas, no final de semana lá dos 30 anos, que foi lançado o Mortal Kombat Legends Snowblind, eles aproveitaram o embalo e já anunciaram mais uma animação, né? Que vai chegar em 2023, que é o Cage Match. Obviamente, pelo próprio nome aqui, como ele já diz, né? Eles vão focar no personagem Johnny Cage. Então, vamos ter mais uma animação. E vejam só algumas informações que foram passadas pela própria IGN, ó. A notícia foi anunciada durante o painel da New York Comic Con para Mortal Kombat Legends Snowblind e chegou no mesmo dia em que Mortal Kombat está comemorando seu trigésimo aniversário. O produtor da série, Rick Morales, estava à disposição para confirmar que Mortal Kombat Legends Cage Match será a quarta entrada da série de filmes animados. Nenhum detalhe adicional foi dado para este novo filme de Legends, mas, obviamente, parece colocar um grande foco no Johnny Cage de McHale, já que seu nome está no título. McHale é o dublador do Johnny Cage, né? Dublou Johnny Cage pela primeira vez em Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge 2020, retornou para outra rodada no Battle of the Realms 2021. Ele esteve ausente no Snowblind, mas, mais uma vez, emprestará sua voz ao personagem neste novo filme. Mortal Kombat Legends Snowblind foi lançado hoje, 8 de outubro, porque é a data que eles postaram essa notícia, então por isso que está o hoje aqui, né? E segue Kano em uma jornada brutal para dominar Earthrealm. Para isso, porém, ele terá que enfrentar Kenshi e Kuai Liang. Então é isso, meus amigos, ó. Mais um projeto de Mortal Kombat que chega em 2023 para a gente. Inclusive, sobre o Snowblind, já adianto para vocês aqui, tá? Vocês vão ver a nossa análise completa depois do porquê que a gente, né, teve essa opinião que eu vou falar agora, mas eu e o Alanios gostamos demais do Mortal Kombat Legends Snowblind. É um filmaço, mano. Muito bom mesmo, assim. Muito melhor do que o Battle of the Realms e arrisco dizer que foi melhor que o Scopus Revenge também. Aguardem nossa análise aí para vocês conferirem. Beleza, pessoal? Então é isso aí, ó. Mais um projetinho aí do Mortal Kombat anunciado para a gente que vai chegar em 2023 junto com o Onslot, junto com o filme também que teve as suas filmagens aí anunciadas já para 2023. A gente deve ter trailer nesse ano. E nós não podemos deixar de comentar, meus amigos, também, para poder fechar esse vídeo aqui, o projeto do novo jogo da NetherRealm que muitos aí acreditam, né? Embora a gente não tenha tanta certeza ainda porque não houve uma confirmação oficial da Warner. Mas, cara, o próximo projeto deles eu acho que vai ser sim um Mortal Kombat. Com tanta coisa da franquia acontecendo, sabe? Eu acho que seria muito legal eles trazerem e até mesmo por conta dessa quebra de padrão deles aí que aconteceu, já era para eles terem anunciado o jogo, já era para ter tido trailer, personagens revelados e tudo mais. Eu acho ainda que no The Game Awards nós vamos ver sim aparecendo um Mortal Kombat 12 para a gente, talvez, né? E com base nesses 30 anos aí, muita gente ficou decepcionada, inclusive a gente, pela falta de anúncios mais contundentes em termos de jogos, principalmente, né? Eu torço muito ainda para que eles anunciem um projeto principal sendo Mortal Kombat e junto dele, né? Desse anúncio, talvez, igual o Alanis falou em um vídeo para trás aí que a gente fez, de projetos paralelos também, entendeu? Outras coisas relacionadas aí, talvez um remaster dos Mortal Kombat clássicos, um remake, alguma coisa assim, com o modo online ativo, o Rollback Night Code, que nem a Capcom fez aí com o seu Capcom Fighting Collection. Eu ainda tenho uma leve esperança de que isso aconteça, mas eu não vou ficar elevando demais o meu hype para depois não me frustrar, né? Depois que chegar o Game Awards aí e tal, mas pelo menos esse projeto principal eu acredito sim que seja algo relacionado a Mortal Kombat, que é uma das panelas no fogão ali que o Ed Boon comentou do cozido que eles estão fazendo lá, não sei, vamos ver, né? Mas é isso, meus amigos, eu queria só trazer esse apanhado de coisas que estão acontecendo aí para o Mortal Kombat para que vocês tenham uma visibilidade maior, né? Desses vários projetos da franquia que estão em andamento, que vem aí em 2023, e agora eu quero saber a opinião de vocês, pessoal. Qual desses projetos aí te deixam animados? Qual que não deixa animado? Porque eu tenho certeza que algumas pessoas aí vão comentar relacionado a alguns aqui que eu falei, né? Mas eu vou gostar demais, pessoal, de saber a opinião de cada um de vocês aí e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like zão maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo aí e até mais... e fuimos, meus amigos!